Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto no Hospital Oftalmológico Oftavita. Então hoje ele estará respondendo mais perguntas. Será que todas as cirurgias, por exemplo, se a pessoa que tem um problema renal, o médico tem que saber como está a situação, porque também tem um tipo, por exemplo, de anestesia ou alguma coisa assim? Depende do problema. Olha só, gente, que curioso isso. Várias medicações que elas são de eliminação renal. Essas medicações que elas passam pelo rim para ser eliminadas, a gente precisa saber qual é a função renal desse paciente, porque senão a eliminação da medicação vai estar atrasada. Aí se a medicação demora mais no sangue, quer dizer que ela faz efeito por mais tempo. Então a gente tem que ajustar a dose para a função renal desse paciente. Então às vezes a gente usa uma dose menor, porque esse medicamento vai ficar circulando mais tempo. Existem drogas também que elas podem ser tóxicas para os rins. E num paciente normal com os dois rins funcionando bem, essa toxicidade é muito baixa. Mas num paciente que tem um rim funcionando mal, essa toxicidade é aumentada. Então existem drogas que não podem ser usadas nesses pacientes dependendo do tipo de problema renal. Então a gente tem que adaptar para problemas renais, para problemas cardiológicos, porque às vezes a gente usa drogas que abaixam o fluxo, aumentam o fluxo. Até para o diabético, né? Até para o diabético. A gente tem que fazer algumas adaptações, tá? Mas as adaptações do diabético, na maioria das vezes, são fáceis, são simples. Já as adaptações do paciente renal, às vezes a gente precisa de uma orientação especial. Às vezes, dependendo do tipo de paciente cardiológico, do problema cardiológico, a gente tem que fazer uma coisa diferente, um cuidado diferente durante a cirurgia. Só que, como a nossa cirurgia de catarata é uma cirurgia muito rápida, são raros os casos em que a gente precisa dessa avaliação mais aprofundada aí, nesse tipo de exame, nos exames gerais do paciente. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades e grandes profissionais no programa da Tamiris. Vêm as perguntas, eles respondem. E eu fico agradecida. E vocês gostam também, não é? Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho